Estamos com vocês, hein? Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início agora à coletiva de apresentação do Falcão, nosso novo coordenador esportivo no Santos. Nas salas estarão o Falcão e o Andrés Rueda, presidente do clube. Infelizmente, teve que mudar para esse modo online, porque o Falcão testou positivo, como todos já sabem. Então, para não dar mais trabalho para vocês da imprensa, a gente resolveu fazer online. Vocês têm o material que já está nos programados. A gente vai primeiro agora com a palavra o presidente Andrés Rueda, por favor. Boa tarde para vocês. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho de Santos. Primeiro, lamentar que a gente teve que adiar um pouquinho esse nosso bate-papo. Lamentar aí que o nosso querido Falcão testou positivo, mas não está com sintomas aí que possam trazer maior preocupação. logo, logo, já vai estar negativado e pronto para o dia a dia. Primeiro, eu quis dizer que é um dia muito feliz para o Santos, um dia muito feliz pessoalmente para mim. a gente poder contar com o nosso querido e grande Falcão, que não precisa de maiores apresentações, poder contar com ele no nosso time, na equipe do Santos. Eu tive uma preocupação muito grande de não escolher apenas um coordenador esportivo, eu tive uma preocupação de trazer um parceiro para o projeto do Santos Futebol Clube. E assim comentaram o Falcão. Ele é um parceiro que vai ajudar muito o nosso clube, a gente voltar a ser forte no futebol, e acho que é isso. Acho que não carece de mais apresentações, passo a bola para ele aí, não judio muito dele, que embora não está sem sintomas nenhum, está à disposição de vocês aí. Um abraço. Por favor, Falcão. Bem, eu queria agradecer a presença de todos. É um momento também para mim muito importante. Quando eu comecei a minha carreira de coordenador, eu comecei com a seleção brasileira. É uma marca que dispensa a apresentação. E agora nesse meu início, nessa função de coordenador, eu começo com talvez a maior marca do futebol do Brasil, que é o Santos. Com toda a história que tem, dos meninos da vila, evidentemente, todos eles do Pelé, o grande nome. Então, o Santos realmente é uma marca que me ajudou muito nessa escolha. Estou começando a ter muitas dificuldades, porque o futebol é feito de coisas muda aqui e aqui, muda um pouquinho lá e tal. É evidente, as experiências que eu tenho de televisão, de rádio, de treinador, de comentarista, enfim, eu mudo, gira, gira, mas o futebol não mudam as... são as mesmas coisas básicas que são as mais importantes. Então, estou muito feliz. repito, a marca do Santos é uma marca enorme, enorme, e a gente está com essa disposição de trabalhar e procurar fazer aquilo que seja o mais importante e o bem-estar de todos. A gente procura ser muito rápido na escolha da comissão técnica, porque no futebol, a gente não pode fazer uma comparação, e aí, às vezes, pode existir um equívoco, não pode confundir pressa com velocidade. A gente foi rápido, mas sem pressa. Então, nós começamos hoje, tivemos uma reunião em que eu não participei, mas o Hélio Caraventa, que é meu parceiro, que eu trouxe para me acupar nessa luta, também como computador, trabalhando comigo, coordenador técnico, o Hélio Caraventa, que também dispensa apresentações para as pessoas que estão no futebol. Aqui também comigo, Maurício Dulac, que é o assessor principal do Odair. Então, gente, nós estamos à disposição e, evidentemente, estamos conhecendo o Santos. Quando eu falo conhecer o Santos, falo conhecer a estrutura do Santos. Se precisa ser mudada alguma coisa, se não precisa ser mudada, a estrutura, enfim, das categorias de base. Então, nós vamos fazer o raio-x o mais rápido possível para definir o que nós temos que fazer nos próximos dias. À disposição de vocês. Obrigado, Falcão. A gente vai dar início agora às perguntas com o Falcão, depois a gente abre as perguntas para o presidente Fueda. Thiago, você que está na estrada e está com um trabalhão danado, por favor, seja o primeiro. Valeu, amigo. Falcão, prazer em falar com você. Melhoras. Que bom que você está bem. Bem-vindo ao Santos. Bom, o presidente já falou, o clube não procurava apenas um coordenador de futebol, procurou um parceiro para esse projeto do Santos. Eu queria que você falasse, que projeto é esse que foi apresentado a você e também sobre o seu nome. Porque, assim, você é um nome forte nos bastidores e você vai trabalhar nos bastidores do Santos. Como que você, com a força do teu nome, poderá, além do seu trabalho, evidentemente, mas com a força do teu nome nos bastidores, como que você pode ajudar o Santos nesse projeto? Thiago, boa tarde. Eu acho que a gente tem que procurar, como já falei, reconhecer o que nós precisamos do Santos, né? Isso não pode demorar muito. Mas também a gente tem que ter o cuidado de não ter a pressa, que a pressa, às vezes, cria dificuldades, que é bem diferente da velocidade. O projeto é tentar colocar o time do Santos forte, o apetitivo, né? E aqui eu vou dizer palavras que são tão banais no futebol, mas elas são reais. Desde que nós enfrentamos aí muitas dificuldades, principalmente comparado com outros clubes que, no momento, apresentam condições econômicas muito maiores, mas nós temos que ser muito criativos nesse momento. Nós temos que ser muito criativos e nós temos que ter também a capacidade da utilização da base. E com muito cuidado também como é que a gente vai colocar essa agulizar. Eu, historicamente, na minha carreira, eu sempre trabalhei muito com a base. Para quem não lembra, eu, quando eu sou brasileira, eu não gosto de usar a palavra eu lancei, porque ninguém lança ninguém, mas eu dei a oportunidade para alguns jogadores que eram muito jovens. Cafu, Leonardo, Márcio Sanzo, Mauro Silva. Convoquei o dele com 17 anos para a seleção brasileira e estreou contra a Argentina em Valdeires. Quer dizer, se a gente de dentro da base tem jogadores com personalidade, porque não basta só ter qualidade de jogo. Não basta. Isso é importante. mas tem que ter também, você tem que olhar para o menino e saber que ele não só tem a qualidade, mas ele também tem a personalidade para entrar logo. Isso tudo vai ser resolvido com o Daê. O Daê é o treinador. Qual é a minha função em relação a isso? A minha função é dar as melhores condições para a comissão técnica, para que ele possa fazer um trabalho. E o Daê também trabalha muito com o Jorge. Para quem não lembra, o Daê foi ajudante lá do Mikal e da Seleção Olímpica que foi a medalha de ouro da Olimpíada. Então, essa comissão tem esse perfil. Mas também tem o perfil de buscar e tentar jogadores que possam dar condições para que essa garotada possa ter a personalidade ajudada por esses jogadores que hoje no Oriente se chamam de mais cascudos, para que não caia a responsabilidade em cima deles. Repito, nós estamos começando. A gente precisa um pouquinho de tempo para saber como é que é o lado emocional agonizada. O Santos tem uma história, a gente fala de Meninos da Vila, pode falar de vários, de Neymar, de Diego, sei lá, de Lâmulo, de Robinho, e acima de todos o nosso querido Edson Aranjo do Nascimento. Mais ou menos isso, Tiago. Por favor, Bruno Lima, na tribuna. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Falcão. é um prazer, uma honra estar falando com você, uma lenda do futebol. E até como o Tiago comentou, você é extremamente respeitado no mundo do futebol por conta de tudo que conquistou, por conta do que jogou. A sua imagem, naturalmente, traz credibilidade e isso é muito importante no mundo do futebol. Só que no mundo do futebol atual, só isso não é suficiente. A questão financeira ela é muito importante. Eu queria saber de você algo parecido com o Tiago. Como fazer para concorrer com equipes que estão vindo de safos, enfim, para lutar em busca de reforços com esses clubes? O caminho vai ser mesmo apostar na base, nas categorias de base? Bruno, desde que eu já falei, a base tem que ser olhada. Esse é o objetivo também nosso, de fortalecer a base, dar condições para que a base possa dar uma resposta. A gente tem que proteger a base, a gente tem que ter a preocupação, isso é uma coisa que eu estou dizendo há muito tempo. No mínimo, há 10 anos quando eu comecei a treinar, eu ia dizer a base a gente vai usar, é importante, mas nós temos que ter cuidado para agonizar. eu repito o que eu já disse lá atrás, a base é muito importante e a gente tem que preparar bem a base para se lançar. E o Santos tem essa história, vocês sabem mais do que eu porque vocês vivem aqui, o Bóler também tem acompanhado todos os times, o Santos tem essa história, os meninos da vila, esses são famosos do mundo inteiro. Então, é claro, é claro que quando você fala em poder econômico, quando eu conversei com o presidente, nas vezes que nós conversamos, foram várias conversas, mas que se intensificou na última semana, o que me motivou foi a transparência dele, foi a seriedade do presidente, a maneira que ele me abordou em relação ao que o Santos precisava, eu acho que aqui nós temos que ter muita criatividade, por exemplo, hoje nós íamos ter uma reunião, eu participaria, mas não participei, mas o pessoal participou e vai me passar agora, as preocupações em relação aos jogadores que vão ficar quando elas estão terminando, possibilidades que é que a gente pode trazer, e é sempre importante conversar com o pessoal da base, com o Orlando e com o Ricardo para a gente conseguir também ter as informações dele. As pessoas que estão mais tempo no Santos, as pessoas que estão mais tempo no clube, e aí a gente vai fazer perguntas para eles, e isso nós faríamos todo hoje, mas o Carravento esteve lá, o Maurício esteve, e a gente vai, assim que nós terminarmos, a gente vai sentar ali e a gente vai conversar de como é que, dessa lista de jogadores custando o tempo. É claro que nós já estamos pensando em possibilidades de reforço, e eu tenho conversado seguidamente com o Daírio, muito, porque a gente vai conversar bastante, e a prioridade que ele defina. Ele é o treinador, ele vai definir, mas nas nossas conversas, que não vêm de hoje, a gente pensa mais ou menos em alguma coisa em determinados jogadores. Então, eu acho que estou feliz, acho que é importante que estou feliz, a gente tem desafios na vida, e a vida da gente é feita de desafios. Todo desafio tem risco, mas a gente não pode se acovardar diante dos desafios, pelo contrário, acho que a gente tem que crescer, e esse é o meu objetivo. O que a gente pode prometer? Um time firme, um time competitivo, um time que vai criar dificuldade para o adversário? Claro que sim. Agora, nós vamos trabalhar com esse objetivo. E o bom é que a gente está começando no início de temporada. Eu me surpreendi quando eu conversei com o Daí para convidar, ele estava muito por dentro, ele assistiu, por exemplo, o sub-20 do Santos, contra o Corinthians, quando a gente foi campeão. O Maurício, que também é auxiliar dele, também acompanha tudo que é jogo, e a nossa maneira de trabalhar é isso, contratar um jogador que se conhece menos, se trabalha no mínimo três dias em cima do jogador. Já estão fazendo. Então, assim, nós temos uma comissão técnica que trabalha, mas não só trabalha, porque a gente fala trabalhar, parece que isso é uma obrigação de todo profissional, mas trabalha com competência e com experiência. Vamos tentar, em cima disso, criar um Santos, um Santos forte, com as dificuldades que vocês sabem, vocês cobrem o Santos, que é em relação à parte econômica. Mas o presidente é isso que vai ajudar, vai dar um jeito para que a gente possa ter um pouco de respiro e um pouco de alegria que eu acho que a gente está precisando aqui. Por favor, Rodrigo Matucchi, da Gazeta Esportiva. Boa tarde, Falcão, tudo bem? Prazer em falar com você. Eu queria te perguntar o que te motivou a desistir de ser técnico, porque o Santos afirma que você queria seguir como técnico, mas aí você desiste e vira coordenador. O que te motivou? O que na conversa com o Rueda te levou a escolher o projeto de coordenador? Obrigado, boa sorte. Rodrigo, obrigado, boa tarde. Olha, o presidente fez uma conversão comigo e ele entrou assim. Falcão, quais são os teus projetos para o futebol? Eu tenho visto que você tem falado que o teu vestido vai ser treinador, mas que também você estava pensando nesse caso de coordenador técnico. Foi assim que ele, quando ele começou comigo, ele começou assim com essa abordagem. Isso é verdade que sim, eu tenho dito isso já no mínimo três anos. E quando se falava em coordenador, eu dizia que as pessoas mais chegadas, as pessoas do mundo do futebol, me diziam isso, pô, tu tem competência, um cara que tem credibilidade, um cara isso e aquilo. isso é uma profissão para você legal, coordenador. Então, eu comecei a pensar, Rodrigo, nisso. E o presidente entrou assim, o Eduardo Preto, podemos conversar, ele perguntou, podemos conversar sobre o coordenador de Clara, nós começamos a falar sobre isso e aí definimos rapidamente, principalmente no final, a gente conversando há mais tempo, mas o finalzinho da linha foi, então vamos para isso. Tem vários motivos, a marca Santos, a adoração que eu tenho pelo Pelé, pelo ídolo maior da história, eu sempre dizia para o Pelé, impossível de imitar, porque não dá, mas ele era o meu, era o escudo. Aí, de repente, eu chego no Santos, dá um suciadinho me esperando e o Cordoal, o Cordoal, o Cordoal, a gente filmou um parceria de sanção de 32, o Pedro de Quarta, uma figura maravilhosa. O Cordoal, eu digo sempre, eu tenho que fazer a seleção de todos os tempos brasileiros, o Cordoal é o meu centro médio. Eu estou chegando num time que eu sempre admirei. Isso, evidentemente, que é a parte do momento importante. Legal que os dois colocaram à disposição, eu tenho tido muitas mensagens. Então, a minha definição foi pela conversa com o presidente, pela possibilidade de ajudar o Santos, vou repetir, vamos ter dificuldade, mas quem não tem? Quem não tem dificuldade do futebol brasileiro e talvez do futebol do mundo. Mas, foi isso, foi a maneira que o presidente me abordou, a maneira que ele colocou as coisas, a transparência que ele foi comigo, a facilidade que nós tivemos nessa conversa. Então, eu acho que é isso, foi isso que fez o que eu agradecer a maçã e a atenção na figura do presidente. Por favor, a Laura Marcelo, Diário do Peixe. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, Falcão. Seja muito bem-vindo ao Santos. Sucesso na sua reputação agora. Isso, Laura Marcelo. Isso, Laura. O prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo ao Santos. Muito sucesso, né, estando aí no time que você tanto admira, igual você acabou de revelar pra gente. Sucesso também agora, toda a força da nossa recuperação. E você acabou de explicar sobre essa questão do cargo de coordenador técnico. Do porquê, né, essa mudança de ideia. Mas queria que você explicasse até pra torcida entender, né, muda o nome, muda a função, como que é isso, diferente do executivo, como que vai ser o seu papel no dia a dia. Você vai fazer esse elo com o elenco, você vai estar presente na CDF, nas entidades, fazendo essa força nos bastidores também. Você comentou disso da base, né, como que vai ser essa conversa com o Ricardo, esse feedback, essa conversa até de questão quem vai subir ou não, quem vai jogar copinho ou não, sei que a parte ali do campo vai ser feita pelo daí, mas como que você vai trabalhar nessa conversa e com o feminino também. Você vai ter esse papo com a Lichave, como que você vai estar integrando e representando o Santos? Queria que você explicasse aí a sua função que vai ser no dia a dia. Muito sucesso. Boa tarde, lá. Vocês vão conseguir te responder todas as perguntas que eu estou chegando agora. Mas o bom disso é que todo mundo está no mesmo CT, né, feminino, sub-20 e tal, profissional. Isso ajuda na relação e na integração. Como eu disse, a minha função, que eu imagino que seja em termos de, era de possibilitar, de facilitar as coisas para a comissão técnica. Ser uma relação direta entre o comitê de gestão, o presidente e a comissão técnica. Em relação à base, eu vou conversar com os profissionais que lá estão, eu vou procurar conhecer a gurizada, eu tenho maior admiração pela base, pelos guris que começam a ter o sonho de jogar, coisa que eu tive também. A gente, quem não teve sonho de jogar num grande time, eu tive, comecei no Telação de Porto Alegre com 11 anos. Eu lembro que a primeira, era o primeiro treino que eu fiz na Nação de Porto Alegre, fui lá me apresentar, tinha mais de 300 garotos para treinar, e terminou o treino com o meu irmão, Pedro, esse muito torcedor do Santos, mas que não está mais aqui conosco, ele era torcedor do Santos até para brincar com o meu pai, que era do Corinthians, porque o meu pai gostava do Flávio e ele gostava do Pelé, então era uma brincadeira em casa dos dois. Mas o Pedro me levou lá para treinar e disse o seguinte, olha, depois do treino, como é que foi o meu irmão? E eu olhando assim, aí o seu Jófilo Schalker, o treinador, disse assim, o alemão está plenamente aprovado. Eu nem sabia o que era, o que dizia as palavras plenamente, sabia depois. E eu sei do sonho, porque eu convivi com o sagorizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado no tratamento com eles, porque tratar as pessoas que vão lá e jogam bem e são consideradas para o time principal, não é difícil. Difícil é você conseguir trabalhar com quem não tem o talento de alguns que também querem se colocar no time principal. E acho que esse trabalho com parte de CBF, essas coisas, não se falou ainda, não se falou em relação a isso, nós objetivamos lá no time, vamos ver mais tarde agora, os jogadores vão terminar contato, tem que renovar, tem que renovar, sempre, evidentemente, com a concorrência do Daíl, que é ele que vai conduzir esse processo, eu vou apenas dar condições para que ele possa definir bem. É claro que eu vou conversar com ele, ele sei que a nossa conversa sempre é uma conversa de, ele sabe que está lidando com alguém também que tem conhecimento na área técnica e tática. Então, nós vamos formar uma comissão forte com o objetivo de usar a base, mas essa base quando tiver assim a personalidade a gente vai procurar trabalhar isso. As preocupações primeiras são essas, sabe, nós temos aí coisa boa que estamos pegando nisso temporada e vamos procurar acelerar sem ter pressa na montagem de um grupo para que a gente possa ter um time competitivo, um time que tenha talvez não o mesmo poder econômico de outro, mas um poder dentro do campo que possa equilibrar as coisas. Eu não sei se tem uma resposta que eu deixei de te dar. Foi perfeito, obrigada. Obrigado a você. Ted Sartori, só esportes, por favor. Boa tarde, Falcão, primeiramente melhoras, é um prazer em falar com você. Eu queria fazer duas perguntas em uma, Falcão. A primeira é o que pesou para o chamado, para a contratação do Odair Helman e outra coisa, Falcão, nós vivemos um ano atípico que é com uma Copa do Mundo no final do ano. A Copa do Mundo começa agora em novembro e vai até meados de dezembro. O que esse período de Copa do Mundo nessa época do ano pode ajudar ou pode atrapalhar, ou as duas coisas, não sei, em termos de planejamento, de montagem, não que a Copa do Mundo tenha a ver, mas o período em si da Copa do Mundo. Muito obrigado. Eu não peguei o teu nome, Pepe? É Ted, Ted Sartori. Ted, Ted, desculpa. Boa tarde. Olha, a Copa do Mundo em termos de seleção lá, acho que é um bom momento para jogar, porque quando a Copa do Mundo é no meio do ano, tem muita gente que está no final de temporada. Então, em relação às seleções, é bom, porque o pessoal vai estar na metade da temporada e eu acho que fisicamente vão render mais. Para os times brasileiros, tem que ter uma mudança, tem que ter uma adaptação. porque normalmente os treinamentos começavam lá e as férias entravam em 15 de dezembro e até 15 de janeiro. Não vejo assim, a princípio, sem pensar muito, uma mudança grande. Até porque nós estamos pegando início de temporada. Se nós estivéssemos pegando o Santos já no meio da temporada, talvez fosse o futebol mais difícil, mas é isso. A escolha do Daí foi uma escolha muito consciente, muita convicção. quando eu entrei no Internacional em 2011, desculpe, 2016, o Daí ficou três dias comigo, porque depois ele foi trabalhar na Seleção Límpica e trouxe a medalha de ouro para a gente. Mas eu estive lá em Dubai acompanhando o trabalho dele, eu passei de férias lá, conheci o trabalho dele no Internacional, conheci os pensamentos dele, conheci o trabalho que ele fazia, que ele fez no Fluminense. foi por convicção. O Maurício, que é auxiliar, ele também trabalhou comigo direto no Internacional. Enfim, o Rogério, que é o preparador físico, também tem muita qualidade. Tem o Fábio, que vai nos ajudar também nessa, que vai nos ajudar nessa parte de vídeos, nesse trabalho. E o Carraveta, como eu já falei, tem 25 anos de Internacional, participou de tudo que é a situação de coordenador, de base, profissional, recuperação de atletas. Então, eu vou te dizer o seguinte, nós estamos com uma comissão muito forte, tá? E competente e trabalhadora. Eu coloquei agora competente dentro do trabalho, porque o trabalho é a obrigação de todos. Então, estamos aqui felizes, quero dizer para vocês. Está todo mundo aqui trabalhando já há bastante tempo, tem uma diferença de horário, de sete horas, porque está em Dubai e ontem conversamos até tarde e ele foi para ver o jogo da Argentina, que também tentando ver se tem alguma coisa nova, se atualizando também. É sempre bom ver jogos, ele foi em Dubai, foi a Abu Dhabi, vai ver o jogo da Argentina, deve estar havendo alguns jogos na Copa do Mundo também e a gente está valorizando isso, Acho que o profissional tem que acompanhar isso mesmo, mas nós estamos com o mundo hoje que se vive de online, a gente não está tendo nenhuma dificuldade de trocar conversas, já estamos falando sobre jogadores, enfim, nós temos que acelerar e repito, eu gosto muito dessa frase, acelerar sem ter pressa, porque quando você tem pressa, você certamente vai se arrepender lá na frente. Então, significa que não se erre, evidente, o mundo é feito de erros e acertos, mas a gente está cuidando para ter muito mais acerto do que erros. Lucas Rato, Varanda Futebol Debate, por favor. Boa tarde, Falcão, sucesso nessa nova jornada aí, o sucesso dentro do Santos, boa recuperação, prazer em falar com você. Falcão, o torcedor tem uma puga atrás da orelha nesse cargo que você está atuando, que você está atualmente, porque antes de vocês passaram três profissionais, não tiveram sucesso, esses três profissionais, e o Santos, no ano passado e esse ano, também teve cinco treinadores diferentes. Então, o que o torcedor pode esperar do Paulo Roberto Falcão à frente do Santos? O que pode esperar do Falcão para não cometer os mesmos erros que o Santos cometeu no ano de 2021 e 2022 para o ano de 2023? Obrigado. Lucas, boa tarde. Eu não gosto de comparações, mas assim, eu, na minha condição hoje, é muito difícil trocar treinador, não é o meu objetivo. acho que trocar treinador é sempre um equívoco. Às vezes, resultados ruins, mas a gente tem, para eu, quanto a coisa mais importante que é performance. Se você não tiver performance, você não vai ganhar. Você pode até ganhar, mas você não vai durar com as vitórias. Então, eu quero ver performance. Performance para mim é jogar bem. A gente está tentando construir um time que, claro, que ganhe, que é o desejo de todos, mas que ganhe jogando bem e que possa emocionar as pessoas que estão olhando o time do Santos. Sempre foram os meus objetivos como treinador e como coordenador ainda, eles ainda aumentam. Quer dizer, sempre tem um time que ganhe, claro, mas ganhe jogando bem. Então, vemos, evidentemente, eu não quero comparar nada quem teve aqui antes de mim porque eu não seria ético e eu não acompanhei para falar sobre isso, mas nossos objetivos são bem claros. Se nós conseguimos montar um time com essa condição que nós já falamos antes, é o nosso objetivo. É claro que o Santos sofreu no último ano, no último ano, mas isso todo mundo viu. Mas eu não posso entrar numa análise por que fez isso, porque nós vamos descobrir ao longo desse período que nós estamos aqui. Mas também não é para nós relevante isso, porque nós vamos procurar fazer a maneira que a gente acha melhor do Santos. E nós estamos falando de gente experiente, gente que trabalha, gente que vive o mundo do futebol e é nisso que nós vamos apostar. Débora Carvalho, TV Tribuna Globo, por favor. Oi, Falcão, tudo bem? Bem-vindo ao Santos. Está me ouvindo? Normal? Estou de máster? Estou ouvindo. Seja bem-vindo, Melhoras para você. Vou aproveitar, vou fazer duas. Primeiro, eu queria... A torcida Santista saiu muito machucada nessa última temporada, esperavam uma temporada melhor do elenco e que não teve. Esperavam que o time lutasse por um título, isso não aconteceu. Eu sei que você está chegando agora, mas o pouco que você tem conversado com o Rueda, também com o Odair, já dá para a gente colocar pelo que o Santos vem para brigar nessa temporada de 2023? E aproveitando, no pouco que você já conversou com o Odair, já dá para saber também quais são as posições carentes hoje no elenco do Santos? Boa tarde, Débora. Obrigado pela pergunta. Olha, nós estamos conversando muito, né? E nós vamos ter agora, vou terminar aqui uma conversa com o Maurício daqui, que é o cidade diretor do Odair, e também o Hélio, que é a Veta, porque eu não participei dessa reunião que ele estiver lá no clube agora. Então, estamos com a lista de jogadores que tem no contrato, que é nova, nova, nova. Então, agora eu vou ter um pouquinho mais de... mais um raio-x em relação a isso, né? Então, em relação à tua segunda pergunta. Evidente que o torcedor que gosta de um time, como o torcedor do Santos, quando as coisas não andam bem, sofre. Por que eles são a razão maior do clube, né? Torcedor é aquele que vai lá, que aplaude, que vai, que torce, que sofre. Eu estou nesse mundo do futebol há pelo menos, sei lá, 40 anos, né? Por baixo. eu vou fazer as contas, 50 na realidade. Eu vivo com isso, eu felizmente vivo mais com vitórias do que com derrotas, mas já tive também situações difíceis. Sempre entendi, eu sempre digo o seguinte, a única coisa que pra mim é importante, ou em relação ao profissional que entra no campo, é que ele tem que, dentro do campo, fazer tudo aquilo que for possível. Porque eu acho, e tenho convicção disso, que o torcedor, em determinado momento, ele se coloca dentro do campo e ele pensa, por que esse cara não faz isso, por que ele não faz aquilo, que se ele tivesse dado, ele faria. É uma projeção, se chama isso, né? O que a gente quer é que o jogador faça, dê o maior esforço dentro do campo, que ele se entregue no jogo, sabe? Que ele dê 100% do que ele pode dar. Aqui é, seguindo orientações, técnicas, a parte tática, a parte física, isso sim, isso nós vamos exigir. Prometer vitória, se vai ganhar, se não vai ganhar, isso às vezes independe, às vezes até do periférico, que a gente não tem controle. Nós temos controle de um bom treino, de uma boa alimentação, de descanso dos jogadores, do trabalho da semana, isso está na nossa mão. Agora, o que o hábito vai fazer no campo, o que o auxiliar vai fazer, o que a imprensa vai fazer, isso não está no nosso controle. O que não está no nosso controle, nós não podemos fazer nada. Nós temos que entender e administrar todas as coisas que possam vir de fora, porque é normal o torcedor do Santos estar chateado como qualquer torcedor estaria se tivesse, se o time precisasse jogar dentro daquele que estava imaginando e não jogar. Nós temos que tentar fazer isso, pelo menos tentar dar um pouquinho mais de alegria ao torcedor do Santos com essa base que eu falei, com muito esforço, com muita dedicação dos jogadores, tentar para o jogo realmente para disputar para ser intenso. Agora, vamos ganhar? Não sei, nós vamos entrar para isso, mas sempre tem um adversário do outro lado. Felipe Camargo, de Olho do Peixe, por favor. Falcão, melhoras para você, seja bem-vindo ao Santos, prazer poder falar contigo. eu sei que você já falou várias vezes que vai ter a lista daqui a pouco nessa reunião com o Maurício e os demais integrantes, mas assim, acredito eu que a partir do momento que você foi desenvolvendo sua conversa com o Gueda, acredito que até a curiosidade de conhecer melhor o elenco ela também foi aumentando, para poder ver como era o elenco do Santos, de que forma vinha jogando. Essas conversas, acredito eu, que tenham se estendido ao Odair Helman, que assim que bateu o martelo também com você, no sentido de acertar para vir para o Santos, deve ter dado uma olhada. Vocês, pelo menos, independente dessas peças que podem sair, no caso, na renovação, que você vai conhecer um pouco mais em detalhes, o perfil, sabendo qual é o elenco que o Santos tem hoje, majoritariamente mais jovens, qual o perfil de atletas que talvez sejam necessários para poder dar um pouco mais de condição para esse grupo do Santos ser competitivo em 2023, Falcão. Seja bem-vindo mais uma vez, boa sorte. Obrigado, boa tarde. Assim, a gente, eu sempre tive a preocupação, inclusive, na seleção que eu trabalhei na brasileira, na seleção do Japão, ou quando eu começava a montar time, de procurar, às vezes, casar em características. Historicamente, o Santos sempre revelou jogadores, não significa que sempre vai poder revelar. Às vezes, a exigência não alcança com a realidade. A gente sabe que o Santos tem isso como história. Para você ter jogadores com talentos, jovens jogando, você tem que dar base para eles. O que é a base? Tem que jogar para os jogadores que possam ajudá-los. E aí, quando você fala que os jogadores que possam ajudar, os jogadores são um pouco mais experientes, mais rodados, para que eles possam brilhar. Se você fosse ver a história do Santos, jogadores fortes, talentos, tiveram sempre jogadores que pudessem, que puderam dar para eles a tranquilidade para que eles pudessem serem artistas principais. Então, diante de grandes talentos, você tem que ter sempre jogadores quadruvantes. Não menos importantes na formação do time, mas para que os jovens possam terem condições de desempenharem sem que a responsabilidade não caia em cima deles. Não, eles têm que ser blindados. Eu falo isso tecnicamente, taticamente. Evidentemente, blindados vão ter um certo ponto. Eles têm que ter um compromisso com o jogo, compromisso com a parte técnica, compromisso com a marca Santos, o tamanho da marca Santos. Então, é isso, mais ou menos. Eu não sei se eu te respondi de todo, Felipe, mas eu acho que a ideia é essa, de procurar aproveitar a base dentro daqueles jogadores. Eu vi o jogo, por exemplo, sub-20 do Santos, contra o Corinthians, um jogador que eu gostei. O Daí também assistiu. Nós vamos tentar ser rápido nisso. Lembrando em conta que nós temos aí, em relação ao desculpimento, uma dificuldade econômica, mas aí nós temos que ser criativos. Acho que a palavra, no momento, é ser criativo e montar um time diante daquilo que nós temos. E a gente vai fazer tudo que for possível para ser criativo e montar um time que possa ser competitivo. Falcão, nós temos mais duas perguntas apenas. Antes, eu já quero agradecer a sua disposição e atender o pessoal. A gente conseguiu mudar para online. Eu quero te agradecer. Só temos mais duas perguntas e depois a gente vai ver para o presidente Moeda. Muito obrigado. Agora o Thiago Rudada do GE, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Falcão. Vocês estão me ouvindo, Amaradei? Eu tenho o vidro aberto, eu não estou ouvindo. Ah, boa. Amaradei, eu não consegui te ouvir muito bem. A pergunta é para o presidente Moeda ou eu posso direcioná-la para o Falcão? Para o Falcão agora. Ah, beleza. Perfeito, perfeito. Boa tarde, Falcão. Boa tarde, pessoal. Desculpa. Estava voltando da Serra, por isso estou um pouquinho atrapalhado aqui. Falcão, eu queria retomar, por favor, em cima da sua última resposta sobre criatividade e perguntar exatamente o que seria essa criatividade. Por quê? Em 2023, a gente vai ter um brasileirão muito mais forte com o retorno de grandes nomes do futebol brasileiro. Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia. Há a possibilidade também do Santos não poder jogar na Vila Belmiro caso os associados optem por uma reforma no estádio. Nesse cenário de mercado, de bastidor, com clubes cada vez mais fortes, com arrecadação cada vez mais, arrecadações muito maiores do que a do Santos. Como ser criativo e montar um time competitivo para que a torcida do Santos volte a se orgulhar da equipe que por alguns anos, infelizmente, não teve bons resultados? Obrigado. Oi, Álvaro. Boa tarde. A demais é o que eu te falei. O criativo é procurar jogadores que a gente possa ter condições de trazer e que possam dar rendimento para que a gente possa atingir o time assim, ser um time intenso e competitivo. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. A falta de criatividade é buscar jogadores no mercado. Primeiro, temos que saber o que nós precisamos. Porque a gente não pode correr o risco de sair contratando e tal, e fazendo trocas para cá e depois, não, esperar, ver o que a gente tem em casa. Isso é um trabalho que vamos fazer a partir de hoje à tarde. Nós vamos ter uma reunião hoje à tarde daqui a duas horas com o Odaíero. Vamos começar a montar. Já estamos trabalhando nesse sentido, já temos jogadores de vista. Mas, assim, nós não queremos demorar muito, mas nós sabemos da dificuldade. Porque hoje, todos os times que já me procuraram estão falando sempre em permuta. O que não é ruim diante da dificuldade de muitos times. Desde que a gente tenha competência para, nessas permutas, ter condições de melhorar ainda mais o Santos. Então, esse é o nosso objetivo. principal. Falcão, nós vamos à última pergunta. A Gabriela Abrino, ela está com um problema na casa dela, no som. Então, eu vou fazer a pergunta que ela me pediu aqui e depois já libero você que vocês têm reunião com o Hélio, com o Maurício aí. É uma reunião importante para definir o elenco. Então, já vou fazer a última para encerrar a sua parte. Ela pergunta aqui sobre os problemas com a arbitragem que ficou muito marcado esse ano, com o Santos. Se você pretende se reunir com a CBF para que na próxima temporada os erros aconteçam menos. Pois é, a Gabriela, né? Gabriela. Olha, isso tem sido, mas não só contra o Santos, eu acho, eu acho que tem tido erros de um modo geral. É uma coisa que tem que ser melhorada, principalmente o VAR. Acho que o VAR tinha que ser um pouco mais rápido. Errar, a gente tem que estar, todo mundo erra, mas a gente tem que estar sempre dando condições para que se erre menos no time e também que a arbitragem erre menos. Vamos tentar também ter condições de, nesses casos, tentar criar junto com nossos jogadores uma possibilidade de ajudar a arbitragem. Muitas vezes tem expulsões, né? Então, você tem que criar uma mentalidade, uma emocional forte para não ter expulsão toda hora. Não estou nem falando se foi o caso do Santos, mas de um modo geral isso, se cuidar com isso, ter capacidade de entender que se o árbitro decidiu, a gente pode falar com ele de uma maneira mais tranquila, porque todo mundo joga com pressão. O árbitro também, até. Claro que a gente vai estar atento, mas sem a pressão, eu acho que a pressão ela piora as coisas. A pressão ela piora. A gente tem que ter, estar atento às situações, evidentemente, e que a gente possa ter um time que brinque pela bola, que seja intenso, que seja competitivo e que sempre respeite a hierarquia da arbitragem, para que a gente não possa evitar de ter jogador expulso em competições importantes. Pelo menos é isso que a gente vai tentar. Esse trabalho emocional, ele é muito importante, mas não só nos jogos, O emocional também na agulizada, né? Tem que trabalhar bem o emocional dos guris para que eles possam se enxergar em cima também com fortes para enfrentar os desafios que não são fáceis. Falcão, eu queria agradecer muito a sua participação, eu sei que você tem reunião agora, o pessoal já está aí com você aí para fazer uma reunião. Gostaria que te agradecer, deseja boa sorte, agora a gente vai iniciar a participação do Andrés Rueda agora para as perguntas, pessoal, ok? Muito obrigado a todos, tá? Um abraço, boa tarde. Bom, pessoal, vamos dar início agora às perguntas com o Andrés Rueda, por favor. Eu queria começar com a Débora Carvalho, por favor, naquele tribuno. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bom, Débora? Tudo certo. Presidente, vou aproveitando já, eu queria saber sobre alguns jogadores. Durante toda essa temporada, o senhor falou da possibilidade, da vontade de contratação do Danocelo e também do Rodrigo Fernandes. Inclusive, até o Rodrigo Fernandes nas redes sociais dele postou como uma incerteza de permanecer ou não no Santos. O Santos vai comprar o Fernandes para essa próxima temporada? Então, você sabe que eu gosto de falar de contratação, uma vez o contrato está assinado, se não vira especulação. O que eu posso dizer nesses casos, uma boa oportunidade para esclarecer para todos vocês, como é que a gente trabalha quando traz um jogador emprestado de outro clube? Isso serve para o Danocelo, para o Rodrigo, para o Soteu, ou seja, todos esses jogadores que a gente trouxe emprestado. No momento que a gente traz, a gente já coloca um valor de compra, uma opção de compra que determinado empréstimo é vontade do Santos exercer ou não. Isso não se discute. Se o Santos quiser exercer, está no direito, é inquestionável. Fora isso, o que a gente já coloca? A gente já negocia com o jogador, que no caso de a gente exercer a compra, já negocia com o jogador um novo contrato de trabalho, estipulando o prazo, salário, ou seja, todas as condições também para o clube não ficar refém. Então, todos esses jogadores no momento certo que a gente pretende exercer, nesse exemplo que você falou, sim, a gente pretende exercer o Anselo, pretende exercer o Rodrigo, pretende exercer o Soteu, no momento certo, a vontade do clube vai ser colocada ao clube de origem e nesse momento o contrato do jogador já está tudo acertado. O que acontece? Jogadores que têm um performance bom, no período de empréstimo, depois disso, eles falam, puxa vida, mas eu acendei que talvez com o salário um pouco mais baixo, devia ser um pouquinho mais reconhecido. Veja, a gente conversa, mas o clube está garantido, garantido que se não se chegar a um acordo, existe um contrato que vai entrar em vigor com prazo de três, quatro anos e ter total tranquilidade. Isso se aplica a todos os jogadores. Por favor, Thiago, da Band, por favor. Vamos lá, vamos lá, presidente. Boa tarde. Minha pergunta está um pouco parecida com a pergunta que eu fiz para o Falcão. É importante para o Santos ter nos bastidores um nome forte, um nome tão respeitado como o do Falcão para qualquer tipo de assunto ou ação na CBF, na Comembol e na Federação Paulista? Não resta dúvida. O Falcão, por tudo que ele representa para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, ele é sempre muito bem ouvido, muito bem, qualquer orientação dele, qualquer solicitação é super bem recebida. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma posição junto com a CBF, a Comembol, está de maior relevância do que a gente tem hoje. embora eu não posso criticar dizendo que o Santos não é ouvido. A gente tem uma posição de muito contato, de muito convívio. Agora, Falcão é o Falcão. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito no diálogo com as federações. Por favor, Bruno Lima, na tribuna. Presidente, boa tarde. Eu vou seguir nessa linha do Zanocelo e do Rodrigo Fernandes, porque para mim não ficou muito claro. Existe, o senhor falou que pelo contrato o Santos está seguro, se o Santos quiser exercer essa permanência deles, os dois vão permanecer. Existe a possibilidade do Santos não exercer essas compras e os dois mudarem para algum outro clube, seja do Brasil ou seja do exterior? Ou existe a possibilidade do Santos exercer a compra dos dois e logo em seguida, em busca de valorização, em busca de uma condição financeira melhor para melhorar os cofres, revender essa dupla ou um dos dois? Por exemplo, muito se fala, se especula sobre um suposto interesse do Palmeiras no Zanocelo. Não há proposta, existe um interesse. O Santos pensa, pode fazer isso, comprar o Zanocelo da Ferroviária como tem a possibilidade e logo em seguida negociar ele com o Palmeiras ou com qualquer outro clube por conta do dinheiro? Não, é esse o objetivo nosso. A gente vai exercer eu posso te adiantar o Zanocelo, o Rodrigo tem sua data, o Rodrigo é em dezembro, o Zanocelo a gente tem até maio, mas já está palavrado que a gente vai exercer, isso já foi comunicado, e o que eu posso dizer é que a gente vai exercer e eles vão ser jogadores do Santos, com o contrato em vigor, agora, se vai ser vendido ou não depois, eu costumo falar, infelizmente, o Santos não tem nenhum jogador negociável, dependendo da proposta, se for para o Santos ou não, mas é outra história, isso é futurologia, agora, o que a gente tem, a gente tem contrato com esses jogadores, e já de ultimão falam que a gente vai exercer sim, tanto o Zanocelo como o Rodrigo Fernandes, o Sotelo é o caso mais lançado, é junho, julho, e a nossa intenção também é exercer o Sotelo. Rodrigo Matuk, da Gazeta Esportilão.com, por favor. Presidente, boa tarde, prazer falar com você, eu queria te perguntar sobre o Odair, o que te chamou a atenção no projeto dele, o que você gostou nele, e o torcedor está cansado de ver o técnico chegando e caindo, chegando e caindo. Então, o que você espera do Odair, se você acredita que ele pode levar o Santos às posições melhores nesse ano no Campeonato Brasileiro, em todas as competições. Obrigado. Então, a gente tomou muito cuidado, eu comentei sobre o Falcão, e também da comissão técnica, a gente tomou muito cuidado com o perfil, além de profissional, o perfil da pessoa. Então, o Falcão, eu já comentei, o perfil dele, além de não ter o que falar tecnicamente, esportivamente, é o perfil de ser humano que realmente interessa o Santos ter como parceiro. E no caso do Odair, pô, a mesma coisa, ele é um jogador que gosta, é um treinador que gosta de atuar com a base, que é uma necessidade nossa, uma realidade nossa, ele tem um perfil de vencedor, se você olhar a experiência dele, o percentual de pontos de vitórias que ele tem, é muito significativo, ele tem muita experiência e acho que se encaixa, e a vontade tanto da direção do Santos como a vontade do nosso coordenador esportivo, quer dizer, agora a gente tem um coordenador esportivo onde a gente pode trocar ideias, ver o que é melhor para o Santos, o que não é melhor e foi unanimidade, quer dizer, muito contente, por coincidência, era uma coisa que surgiu do nada, aí, um bom tempo, a gente já tinha que estar em contato com ele, e no momento que chega o nosso coordenador esportivo referendo a isso e diz que é o nome, rapidamente a gente fechou e estamos muito contentes com essa contratação e muito confiantes no trabalho que ele vai fazer, tenho certeza que ele vai conseguir montar um grupo e trazer alegrias, voltar a trazer alegrias para a nossa torcida. Por favor, Ted Sartori, de Só Esportes. Moeda, boa tarde, aproveitando o teu gancho a respeito da troca de ideias, eu queria saber como é que vai ser, como é que você já projeta nas conversas que você já teve com o Falcão, com certeza já há uma projeção sobre isso, como é que vai ser essa interação do presidente André Zoeda com o coordenador Paulo Roberto Falcão, como é que você vislumbra isso, presidente? Eu comentei, esportivamente ele é o inforte do futebol, quer dizer, e volto a repetir, considero ele nesse modelo com o meu parceiro. Vou estar presente junto com ele, a decisão esportiva é dele, eu só vou entrar naquela parte que é mais dolorosa, olha, cabe no bolso, não cabe, mas as decisões esportivas vão ficar por conta do nosso homem forte do futebol, é para isso que ele está vindo. a gente fala tanto em profissionalização e tem que praticar, tá, então, nós como dirigentes, tá, a gente vai estar muito próximo dele, está sempre tentando dar condições para que tanto ele como o nosso treinador consigam fazer o melhor trabalho, tá, obviamente, a gente vai ter conversas diárias, tal, sempre no intuito de poder ajudar e dar sustentação para o trabalho deles. Por favor, Lucas Rato, Varanda, Futebol Debate. Boa tarde, presidente, tudo bem? Prazer falar com você. Presidente, eu gostaria que você fizesse um balanço do Santos este ano, balanço do Santos esportivamente este ano, como que você vê o Santos dentro de campo e também sobre o planejamento do Santos do ano passado e deste ano, como que você viu esses dois anos do Santos esportivamente era esse o plano? Houve um erro de planejamento? Esse era o planejamento do Santos? O que você pode falar aí para o torcedor sobre esses dois anos do Santos dentro de campo? Obrigado. Bom, boa tarde, Lucas. No começo do ano, eu comentei, acho que numa coletiva com vocês, se a gente chegasse vivo ao final de 22, 23 seria diferente, tá? E, poxa, graças a Deus a gente está chegando vivo e bem vivo. no final de 22, tá? Não vou entrar na parte financeira, que isso já cansou, mas, pô, a situação hoje, eu diria, se não confortável, está sob controle, todos os pagamentos, acordos, dívida, está sob controle. Uma coisa que eu sempre repito e me orgulha, nesses dois anos, praticamente, transou um mês de salário, tá? Eu tive problemas de percurso no final de 22, com a venda lá do Caíco, que a gente acabou não recebendo, isso me fez gerar um atraso de uma imagem, tá? Onde, poxa, não era o que a gente planejava, tá? mas também já foi controlado, tá? E, ou seja, a gente conseguiu respirar e chegar em 22, tá? Obviamente, o resultado do campo, não adianta dizer, não era o que a gente imaginava, tá? O que iria acontecer, existiram erros, existiram, quando tem a dúvida, tá? Quer dizer, se não existissem erros, a gente não teria passado tanto sufoco em 22, são compreensíveis, no meu entendimento, a situação financeira não deixou muito espaço para que a gente pudesse ter feito melhor. Vocês podem criticar algumas contratações que a gente fez, mas procurou sempre buscar o melhor para o Santos e dentro de ouvir as comissões técnicas do momento, tá? Os jogadores, tanto as contratações acertadas como as contratações não tão assertivas, tá? Vocês podem ter certeza que não saíram por obra e imaginação da diretoria, tá? Agora, erros acontecem, 23, a gente vai estar um pouco mais folgado financeiramente, a gente também aprendeu com os erros, né? Eu costumo falar, não só no futebol, como experiência de vida, a gente tem que admitir qualquer tipo de erro, que não pode ser admitido é cometer o mesmo erro duas vezes, tá? Então, eu projeto para 23 uma situação muito mais calma e que possa dar maior alegria à nossa torcida, tá? a gente teve, a gente está no planejamento já há um bom tempo, tá? Imaginando 23 como é que seria, tanto é que acabou o campeonato e, por dois, três dias, a gente já tem coordenador executivo, já tem comissão técnica super hiper gabaritada, tá? Isso aí não é inquestionável, tá? A gente está em boas mãos nesse sentido. agora é fazer esforço, encorpar mais o time, deixar bem claro o que a gente espera, isso é uma coisa que eu sempre falo, tanto para os jogadores como para o nosso coordenador técnico, que eu cobro muito sangue nos olhos, eu espero que os jogadores que estêm aqui no Santos tenham prazer de estar no Santos, que eles queiram e sintam com tudo que eles estão no maior clube do mundo, tá? E tenham prazer por isso, que se dediquem de corpo e alma para isso. Então, acho uma das coisas que eu tenho comentado muito com o Falcão, que eu quero um time de guerreiros, de vencedores, tá? Isso, talvez, a gente pecou um pouquinho, tá? Outra coisa, dentro, você me perguntou, de 22, 23, quando a gente tomou a decisão de terminar o campeonato com a nossa comissão técnica do Sub-20, eu procurei blindá-los, tá? Então, vocês podem ver que eu fiz quase nenhuma coletiva, eu não falava de jogador, não falava de técnico, não falava de diretor executivo, nem coordenador esportivo. Por quê? Era justamente para dar um pouco de tranquilidade para eles e não trazer nada de fora que pudesse atrapalhar o ambiente. Terminado o campeonato, a gente iniciou o que já tinha planejado, tá? E tenho certeza que 23 é o ano da reestruturação do futebol profissional. a gente conseguiu a curtíssimo prazo, se vocês imaginarem, a gente reestruturou a nossa base. Nossa base, esse ano, deve ter sido o ano que mais vitórias conseguiu, que mais longe foi em todos os campeonatos, ou semifinal, ou final, ou vice, ou campeão. Ontem mesmo, ontem de hoje, a gente foi campeão do Sub-12, campeão do Sub-20. Isso foi, já começa a dar fruto de uma reestruturação que a gente começou um ano e meio. A gente plantou, tá? E começou a colher agora. E agora, com uma condição financeira um pouco melhor, é a hora da gente começar a plantar-semente do futebol profissional. Por favor, Felipe Cabargo, de Olho do Peixe. Presidente, boa tarde, prazer poder falar contigo. O Falcão, ele falou em criatividade, né? Ter criatividade e até, e ter, lógico, a sua ajuda aí dentro desse processo de um Santos que vai tentar reestruturar o elenco. A gente sabe, e talvez ao Falcão ainda não cabia perguntar, mas você, que era o cara que estava acumulando essas funções, né? No caso até do executivo e tal, ciente de contratos que vão a terminar ou não, o Santos tem algumas carências no seu elenco, né? Teve sondagem até que chegaram informações pra gente lá do centro-oeste do Brasil ao Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense. O São Paulo vai, tá retomando uma possibilidade de proposta pro John ter interesse. A gente soube que o Santos tinha jogadores do Radar como o Patrick e Edenilson, enfim. Como dá pra fazer essa criatividade acontecer, Rueda? Por exemplo, o São Paulo tem interesse no jogador do Santos. O Santos vai querer um dinheiro X. Pode ter troca de jogadores, o Santos pode aceitar fazer aí algum negócio nesse sentido, né? O Santos vai tentar buscar jogadores por empréstimo como fez nos dois últimos anos ou com contratos enfim de ciclo ou o Santos pretende investir um pouco mais no sentido de buscar algum atleta que esteja sob contrato e que possa se encaixar no perfil que o Falcão e o Hellman podem querer pra temporada. Como vai ser essa criatividade ou como você imagina que financeiramente você possa fazer essa engenharia pra poder fazer realmente o Santos competitivo como você promete pra 2023, Rueda? Então, como o Falcão falou, esse é o nosso grande desafio o desafio meu do nosso coordenador esporte da nossa comissão técnica com os recursos que a gente tem com os ativos que a gente tem com um pouco de condição financeira que a gente tem hoje tá diferente do começo do ano tentar achar as melhores posições e tudo isso que o senhor comentou você pode ter certeza que vai ser utilizado a gente vai porque não pensar em troca de jogadores porque não ir no mercado eventualmente dentro da nossa possibilidade trazer jogadores que tenham contrato com outros clubes ou em final de contrato ou seja a gente vai explorar todas as opções tá agora sempre dentro do critério da comissão técnica deixando claro que posição e que nomes gostaria passando isso pela nossa coordenação de esporte e obviamente dentro da nossa realidade que caiba no nosso bolso a diferença desse começo de temporada é que o nosso bolso está um pouquinho mais recheado e comento para vocês são um pouquinho mais recheado por uma função de criatividade que a gente teve lá atrás tá para poder ter recursos tá o pessoal não vê muito isso mas a gente mal ou bem toda essa luta com pandemia a gente praticamente triplicou a nossa receita de marketing tá a gente tem um fã token aí que está no ar que agora em dezembro ele pode trazer uma grande bolada que vai nos ajudar a trazer jogadores tá isso foi plantado lá atrás tá infelizmente receita de jogos não ajudam muito porém isso tá dentro do planejado na nossa campanha a gente sempre disse que preferia a torcida de volta ao estádio acompanhando o clube e abriria a mão de receita e é o que a gente tem procurado fazer vocês devem conviver comigo que os valores os ingressos do Santos quando o jogo é mandante nesses dois anos foram realmente uns valores que tivesse condição de trazer a torcida de volta e conseguiu a gente praticamente passou esses dois anos quase que com casa cheia ou seja a criatividade de arrumar recursos a gente teme plantou vai colher agora a gente vai começar a campanha forte para agregar novos sócios a gente acha que tem potencial se a torcida abraçar essa torcida que está no projeto de chegar aí a 100 mil sócios e um comprometimento interno a diretoria desse aumento de torcedores decidindo se investindo 100% no futebol agora a gente pode fazer isso hoje porque a tempestade a gente passou ainda tem um vento mas a situação que a gente estava não permitia você pensar nisso hoje a situação de novo do Santos é muito mais realista muito mais tranquila do que estava e isso nos permite alçar novos voos e sempre lembrando realmente no campo 22 e 21 não foi o que a gente esperava agora de novo é entendível na situação que a gente se encontrava a última pergunta da coletiva quero de agradecer todos os participantes Iago Rudado do GE por favor Obrigado Maradei boa tarde presidente presidente gostaria de fazer duas perguntas por favor uma sobre o aspecto esportivo e outra sobre o aspecto extracampo do clube o fato do Santos ter ficado fora da Copa Libertadores do ano que vem qual foi o peso disso no projeto esportivo que o senhor tem para o clube pensando no triênio da gestão e a outra pergunta por favor eu gostaria de ouvir o senhor sobre a aprovação do novo estatuto do clube o senhor falou antes da eleição deixou muito claro que não vai ser o senhor que venderá o Santos a questão da saúde mas eu queria ouvir o senhor sobre outras coisas tão importantes também que foram aprovadas nesse estatuto uma delas por exemplo o poder que o presidente do Santos passa agora a ter o vetro no comitê de gestão qual que é a opinião do senhor sobre isso o quanto que isso pode ajudar futuros presidentes do Santos a ter melhores gestões enfim que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre esse estatuto muito obrigado boa tarde é óbvio que o fato da gente não participar de libertadores existe aí um prejuízo financeiro para o homem mas ele está contemplado dentro do planejamento ou seja a gente esperava estar na libertadores mas não é o final do mundo isso não vai afetar essa situação que começa a ficar mais confortável agora quanto ao estatuto muito se falou vocês devem ter notado que em nenhum momento eu me pronunciei eu acredito que o estatuto é uma coisa dos sócios e o executivo não tem por que fazer campanha sim ou não eu acho que ele tem que ficar realmente de uma posição neutra para sentir a maioria agora se politizou muito o estatuto você falou do SAF o que está no estatuto não está dizendo que tem que fazer SAF ou deixar de fazer ele abre uma possibilidade que é uma lei que está lá que eu acho que até protege mais o clube se criou um rito se alguém um dia quiser fazer uma SAF ele tem que passar por uma série de estágios que o estatuto anterior não precisava então de certa forma ele protegeu mais os sócios quanto a vontade de se fazer SAF ou não precisa ser apresentado pelo executivo tem que ser aprovado pelo conselho tem que ter assembleia e agora virou campanha política tá no fundo no fundo o estatuto novo diz o seguinte será feita a vontade dos sócios do nosso semelhante geral ponto que passar para trás não importa a decisão final é do sócio agora no meu entendimento até foi uma propositura nossa tá é isso sempre comentei com vocês me preocupava muito a continuidade de algumas coisas dentro do clube a gente sempre se questionou poxa nós vamos ficar aqui dois três anos comendo pão que o diabo amassou resolvendo problemas que foram criados em dez anos que praticamente quebraram o clube tá que segurança que a gente tem com essa política nojenta que existe no Santos que isso vai ter um mínimo de continuidade ou na hora que a gente sair daqui volta tudo para trás então a gente teve alguma preocupação de colocar dentro do estatuto algumas travas travas simples porém que eu acredito que vão ser muito benéficas para o clube principalmente aquela olha o clube tem dinheiro não pagou imposto não pagou é salário tá primeiro mês uma advertência ao presidente no segundo mês é rua tchau vai discutir no conselho mas levanta da cadeira tá então você não permite que prováveis gestões posteriores façam o que aconteceu no clube quer dizer pô ficam três anos fazendo o que bem entendem aí vai pro conselho depois de um ano e meio de conselho olha vamos expulsar aí a Inês é morta já o dano que fizeram pro clube fica quase que irreparável tá então isso foi um grande avanço dentro do estatuto minha opinião é nesse sentido isso aí só esse item já vale essa alteração o conforto que vai dar um pouquinho mais de segurança não é 100% porque com contradolo você não consegue criar amarras a proteger 100% o clube mas isso vai trazer muitas melhoras tá e os próximos gestores vão pensar duas vezes pra não fazer besteira bom pessoal queria agradecer a participação do presidente Andrés Rueda nosso coordenador de esporte Falcão a participação de vocês jornalistas agradeço muito o fim da entrevista coletiva uma boa tarde a todos e os próximos e os próximos Obrigado.